Eu vou ficar esperando ninguém morrer não Vou fazer igual o Zé Pequeno faz Vou passar a gente derrota É isso aí, passou pra cá Porra, porra Porra, porra Cadê tem mais um aí? Cadê tem mais um aí? Saiu, irmão Saiu Corre, moleque Quer tomar um tiro aonde? No pé ou na mão? Bora, moleque No pé ou na mão, porra Escolhe, porra No pé ou na mão Bora, moleque Bora, moleque Escolhe Isso aí No pé ou na mão Na mãozinha, né? Valeu, pequeno Valeu Valeu Tá, moleque O pé ou na mãozinha Tá, moleque O pé ou na mãozinha Vai, filhão Vai, filhão Eu vou lá Não quero atuar aí Vem com ele 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 Bora, filhão Não quero atuar no pé ou na mãozinha Bora, filhão Quero ver se vai ser do pé ou na mãozinha Tá, moleque Tá, moleque Tá, moleque Tá, moleque Tá, moleque Bora, filhão Não quero atuar no pé ou na mãozinha Vem com ele Ai, doírio Valeu Tá, moleque